A autoescola Zequinha promove durante todo esse mês de julho uma campanha para arrecadar leite em caixinha. A ação foi voltada para candidatos à CNH. O aluno interessado em fazer as aulas tinha que doar um litro de leite e ganhava 5% de desconto no ato da matrícula. A campanha foi um sucesso. A autoescola arrecadou até hoje mais de 300 litros de leite e até segunda mais produtos serão doados. Hoje os representantes da autoescola levaram os donativos para o asilo dos velhinhos que fica no bairro Dom Bosco, produto que chegou em boa hora. O Largo dos Velhinhos vem agradecer a iniciativa da autoescola Zequinha com a contribuição de leite no mês de julho. Agradecer a todos que contribuíram e falar da importância desse ato da autoescola porque faz com que a gente economize mais ou menos uns 6 dias da compra de leite. Porque a gente usa em torno de 60 litros de alho. E falar que outras empresas que tiverem essa iniciativa vai nos ajudar muito. E a gente está à disposição da autoescola e de quem tiver interesse. Essa campanha mobilizou todos os colaboradores da empresa e outras ações devem acontecer até o final do ano. Nós da escola Zequinha estamos muito felizes por fazer parte desse projeto e queremos agradecer a todas as pessoas que contribuíram, as empresas, nossos amigos, os alunos. E queremos também convidar que mais pessoas possam contribuir. O projeto continua até na segunda-feira. E que outras empresas também, né? Sentindo o coração que queiram contribuir, que também possam fazer esse projeto. E se quiser, pode contar com a nossa colaboração também. A campanha de inverno, gentileza gera gentileza, com certeza fez muito mais feliz quem participou da arrecadação do que quem recebeu. É muito interessante a gente ver como que a população adere a esse tipo de iniciativa. Uma pessoa começa doando, toda a população já vai em seguida. Então a gente gostaria de agradecer, em nome da autoescola Zequinha, todos os postos caldenses que colaboraram, as empresas e também os funcionários que deram um grande apoio nessa causa.